Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, pessoal, estou bem. Graças a Deus consegui finalizar aqui mais uma encomenda pra honra e glória do Senhor. Essa me deu um pouco de trabalho, porque eu tive que fazer um jogo de banheiro todo no cru, pessoal. De início foi todo no cru, depois a cliente resolveu colocar aplicações, mas eu já falo pra vocês tudo certinho, tá bom? Então, quero pedir aí pra você que ainda não é inscrito, gente, já tá se inscrevendo aqui no meu canal Morena Crochê, tá bom? Muito prazer, eu sou a Morena responsável aqui por esse canal. E aqui no nosso canal, eu tô sempre tentando trazer conteúdo pra vocês com dicas. Quando eu faço alguma peça, eu sempre falo, se eu modificar algum ponto, eu sempre tô falando. Eu gosto muito de falar o valor por qual eu vendo, falo pra vocês o preço que eu pago no meu material. Falo pra vocês também... O que mais que eu falo pra vocês? Eu falo um monte de coisa, gente, então se inscreva aí que vocês vão descobrir aí pouquinho por pouquinho. Nesse jogo especificamente, vou mostrar aqui pra vocês o material que eu utilizei, tá bom? Gente, só de cru, é um jogo de banheiro, 5 peças, tá? É, menos a capa da caixa compilada, porque a minha cliente não quis. No lugar da capa da caixa compilada, ela preferiu um tapete de porta. Então, já mostro aqui pra vocês, mas antes vou mostrar o material que eu usei pra vocês. Eu usei aqui o barbante que eu uso, todo mundo já sabe que é os barbantes da FFA barbante. É o fio 6, aqui é o cru, ele é 990 metros, o tex dele é 885, tá bom? Eu utilizei pra fazer esse jogo, meninas, eu utilizei 1 kg do cru todinho. E 187 gramas só de cru, tá bom? E pra fazer as aplicações de flores, eu utilizei aqui esse aqui também, que é da FFA barbante. A cor dele é a 51, tá? É um rosa, um rosa mestrado, pessoal, um rosa bem bonito que eu achei. Então, esses aqui foram os materiais que eu utilizei. Utilizei também a minha agulha 3,5, tá bom, pessoal? Ah, quero falar aqui pra vocês que esse aqui, das flores, pessoal, era um coninho fechado, que eu abri só mesmo pra fazer as flores. Fiz todas as flores do jogo de banheiro e o que sobrou, eu fiz o brinde pra dar pra minha cliente. E ainda ficou uma sobrinha, pessoal, que não deu nem pra fazer um square, mas que eu esqueci de pegar pra vocês, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou o meu jogo. Eu vou mostrar pra vocês peça por peça, tá bom? Vou falar a medida tudo certinho, vou falar o peso da peça e... O que mais? Vou falar pra vocês por quanto que eu vendi esse jogo, tá bom? Então, vamos começar aqui por o porta-papel. Esse jogo de banheiro é o prático chique, porém, o porta-papel, meus amores, eu não fiz por videoaula porque eu tive muita dificuldade de fazer esse porta-papel. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar aqui desse lado que não tem aplicação, ele é um porta-papel todo fechado, gente, fechado que eu falo aqui, ó, porque ele não é com square, ele não é com flor, então ele me deu muito trabalho pra chegar nesse resultado. Eu não fiz por videoaula, como eu tô falando pra vocês, eu fui fazendo... É... Gente, eu fiz ele três vezes e desmanchei, pra falar a verdade. Então, esse porta-papel aqui, é... Ele é um porta-papel de três lugares, olha, eu coloquei aqui uma florzinha em cada lugar, né? Então, esse porta-papel aqui, ele tá medindo 55 de comprimento por 16 de largura, e ele ficou bem pesado, pessoal. Esse é o porta-papel mais pesado que eu já fiz na vida, ele tá pesando 239 gramas, mas vocês estão vendo aqui, que ele, além de ser grande, ele é um ponto todo fechado, e eu peso os meus... Como é que eu falo? As minhas peças eu já peso com argola, ó, aqui tem uma argola acrílica, aqui tem pérolas, tá? Nas três florzinhas tem pérolas. Essa flor aqui é a flor catavento modificada, eu faço ela pelo... Quer dizer, eu fiz uma vez, né, assistindo a aula da Marcia Crochê por Amor, acho que é isso. Vai ficar aí na descrição do vídeo, todos os links aqui do jogo de banheiro e também das flores, tá bom, pessoal? Na mesma videoaula das flores, ela também ensinou a folhinha. Eu gosto muito de fazer essa flor, porque é uma flor rápida de fazer, essa folhinha também é rápida, e aqui vocês vão ver aí, no decorrer das peças, vocês vão ver que são muitas flores, e essa florzinha aqui é mais rápida de fazer, então, eu opto por fazer ela. Então, essa foi a medida do meu porta-papel. Aqui, uma dica que eu deixei pra vocês no outro vídeo que eu mostrei aí a vocês, que já tá aí no canal, acho que é o penúltimo vídeo, se vocês dão uma procurada aí, onde eu explico aqui, ó, que pra fazer aqui, pra fazer a separação de um papel pro outro, pessoal, eu não costuro, eu colo com a linha de polipropileno, tá? Porque é mais rápido e aqui não desgruda, tá bom? Então, eu sempre colo aqui. E as florzinhas também, as folhas, é tudo colado com a linha de polipropileno, porque eu não confio em cola, gente, e também não tenho paciência de tá colocando peso, de tá esperando secar, eu não tenho essa paciência, então eu prefiro fazer assim, tá? Então, eu mostrei aqui o porta-papel, deixa eu mostrar pra vocês agora a tampa do vaso. Olha como ficou essa tampa do vaso. Você está vendo que esse prático chique, gente, ele é muito gostoso de fazer, por quê? Porque ele, você joga no chão e ele fica, né? É muito gostoso de fazer por isso, porque ele não dá trabalho de fazer, muito pelo contrário, ele é rápido de fazer. A minha dificuldade nesse jogo especificamente foi em trabalhar só com a cor só, só com o cru. Eu demorei bastante pra fazer, mas aqui é a tampa do vaso. A minha tampa do vaso ficou 54 de comprimento por 45 de largura e o peso dela é 267 gramas, tá vendo? Aqui eu coloquei duas flores e coloquei também botões, tá? Achei que ficou muito lindinho esse jogo, gente. A minha redinha, ou tela, né, da minha caixa, eu faço seguindo a dica aí da Sanartes Crochê, que eu tô sempre mostrando aqui pra vocês, ó, eu faço apenas com quatro carreirinhas e faço aqui o cordão de correntinhas pra poder ajustar aí na tampa da cliente. Então, se a tampa dela for maior, se for menor, não vai ter problema, porque aqui vai ficar certinho, certinho, tá bom? Meus amores, e essa foi a tampa do vaso, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o tapete de encaixe, que esse tapete de encaixe eu não gostei. Por que que eu não gostei? Porque eu achei que ele ficou pequeno. Eu achei que ele ficou pequeno. O próximo que eu for fazer, eu vou fazer ele um pouquinho maior, porque eu achei que ficou muito pequenininho, ficou parecendo miniatura. Então, ele ficou com 45 de comprimento por 50 de largura, e o peso dele é 203 gramas. Como eu falei pra vocês, no jogo, nessa encomenda, a cliente não quis a capa da caixa acoplada. Então, ficou um jogo de cinco peças, sendo que eu fiz dois tapetes iguais. Olha só, dois tapetes iguais. Ela quer um pra colocar na pia, e o outro ela quer pra colocar na porta do banheiro. E olha só, vou colocar aqui os dois juntos, pra poder mostrar pra vocês. Por quê? Porque esses tapetes, eles ficaram com 70 de comprimento por 50 de largura, e o peso deles é 345 gramas. Cada tapete desse aqui, eu fiz em dias diferentes, mas não mudou em nada, pessoal. O peso dos dois, quanto um como o outro, é 345 gramas. Eu pesei e repezei, mas a conta bateu certinha. Os dois tapetes ficaram medindo, pesando aí, o mesmo tamanho, tá bom? Como eu falei pra vocês, esse é o jogo de banheiro Prático Chique da Pati Kelly, tá? Eu não fiz... Quer dizer, eu fiz a adaptação, sim, no bico, porque o bico do Prático Chique é com cinco carreiras. O meu aqui, eu faço apenas com três carreiras, tá? Eu começo aqui com a carreira de sete pontos, depois eu faço... A segunda eu já faço pulando dois pontos, aqui ela pula só um. Eu já pulo dois e faço três pontos altos, e depois eu já faço os picôzinhos. Então, é a única diferença que tem, tá bom? Agora, eu vou pegar o celular aqui, e vou mostrar pra vocês todas as peças juntas, pra vocês verem quanto que ficou pesando ele completo, e já passo a vocês o valor por o qual eu vendi, e quanto eu lucrei nesse jogo. Pois bem, meus amores, estão aqui todas as peças expostas aqui pra vocês verem. A lindeza que ficou esse jogo, eu particularmente amei. Já mandei foto pra cliente, ela adorou, graças a Deus. E, gente, o total de todas essas peças, com pérolas, com flores, com folha, com tudo, ficou aí de 1,395 kg, tá bom? É, pra fazer ele todo completo aí, eu falei pra vocês no começo do vídeo, que sem as flores ele fica pesando 1,187 kg, né? Eu gastei aqui, pessoal, pra fazer essas peças, eu gastei no valor de 30 reais de material, foi o que eu gastei no barbante que eu uso, tá? O preço que eu pago no meu barbante é super em conta, eu tô acostumada a trazer vídeo aqui de comprinhas pra vocês verem. Então, o gasto que eu tive aqui pra fazer esse jogo de banheiro, 5 peças, foi de 30 reais. Eu vendi esse jogo aqui, meus amores, eu vendi ele no valor de 150 reais, tá? O meu lucro aqui é de 120 reais, e pra mim tá ótimo, tá perfeito, tá maravilhoso. Lembrando a vocês que a mesma cliente comprou um jogo de cozinha, que se não saiu ainda o vídeo do jogo de cozinha dela, vai sair mais na frente, então vocês fiquem de olho aí, tá bom? E eu vou ver se eu faço uma resenha completa com os dois jogos juntos, pra falar pra vocês, né, quanto que eu gastei nos dois jogos, por quanto que eu lucrei aí, mas eu não sei se vai dar tempo fazer, tá bom, pessoal? Mas se der tempo, eu faço a resenha completa aí pra vocês. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, porque pra mim é um prazer estar aqui diariamente gravando vídeo pra vocês, eu gosto muito de fazer isso, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aí o joinha de vocês, tá bom? Compartilha se tiver, se vocês tiver vontade, se sentir vontade, compartilha aí, eu vou ficar muito feliz. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Tchau. Tchau.